Nossa, é... Temos que gravar vídeo agora, né? Pois é. Isso aí. Olha as exclamações dos bichinhos ali. Ó, temos que dar coisa pra eles. Fala, pessoal! Beleza! Vai começar! Pode postar! Estou no ar! Oi, oi! Estou de seragia! Bom? Bom! Então, galera, vocês viram aí que passam um tempo aí sem vídeo no canal, vocês me desculpem, galera, é porque eu tava com dores. A vida... Tem umas dores aí. Vocês me desculpem, gente, mas agora estamos de volta aqui! É dor física, tá, galera? Oi? Explica pra eles que é dor física, que eles vão achar que você tá mal e tal. Ah, é? Não, não, não. É dor física, tá? Com dor aí de mulher. Estou de mulher. Cólicas. Tá, enfim, vambora! Vambora! Estamos de volta! Deixa o seu like! Deixa o seu like, galera! Na sua frente, na frente de todo mundo, ó. Pra você falar que eu não como, ó, ó, ó. O que você tá comendo? Só comida que você fez pra mim. Ai, que bonitinho! É por isso que eu voltei, gente. Ai, eu tô comendo minha balinha que eu fiz. Não, ainda não. Essa não, porque eu enchi a barriga. Ah, tá. Ah, que fofinho! E, galera, o que a gente tá fazendo aqui na fazendia? A gente veio fazer casa pra eles, que eu tô com dó. Eu não tô, não, filho. Esse que aí não... Prantando pra mim, produza mesmo. Produza muito. É, por isso que eu vim fazer casa, que eu falei, quê? Jazz Ghost Pedreirão não tá sendo pedreirão, então eu vou ser pedreirão, né? Ó, vamos ver casa da Cherry. Vai ficar na minha. Eu quero ver ela fazer. Aí eu fiz o quê? Esse tijolo aqui que eu achei lindo, que é de comode? Comode vocês acham o quê? Ô, Pepe Craft! Por que você pensa se eu posso multiplicar? O que foi? Você acha que eu não multipliquei, não? É verdade. É verdade. Cherry falava assim, você fica multiplicando. Aí agora é? Multipliquei também. Então, gente, nós vamos fazer aqui uma varandinha, vai ser uma casa pequena, né? Não precisa ser grande pra eles. E aí vai ter uma varandinha do lado, vocês vão ver, na frente e do lado, vai ficar bem bonitinho. Então bora fazendo. Bora fazendo. Bora fazendo. Vai ficar bem bonitinho. É, galera, essas casas de fazenda, a gente tá baseando nessas... É, porque geralmente tem a varanda na frente. Seja casa de fazenda brasileira, americana, é tudo assim, sabe? É, e fazenda quem não gosta de uma casinha branca com fazenda... com fazenda... com varanda? Sai daqui! Sai daqui, seu cachorro! Cachorro? Sou cachorro, não! É o centauro ali. Pera, amor, agora a gente tem que posicionar as madeiras direitinho. Pera. Eu esqueci de pegar... Aqui vai ter um, dois, três, quatro. Aqui, ó. Tá errado, tá, não? É, vou puxar um pouquinho pra cá ainda. O que que acontece? Um, dois, três, quatro. E aqui? É, aqui tem que tá madeira. É madeira, madeira. Deira, madeira. Aí, ó. Pera, não. Por que que eu tô... Tá fazendo terra, Giosgosto. Pô, o que que você vai fazer? Puxa pra frente as madeiras já, fazendo favor, quando eu posicionar certinho. Tá. Aqui vai vir janela, gente. Janela... Pera aí, tá errado isso aqui. Ah, a Tchery teve uma ideia muito boa de usar as janelas do DecoCraft, galera. Janela do DecoCraft, gente. Vai ver como é que casa. Eu sempre quis usar, vocês vão ver. É muito bonitinha. Vai vir aqui no meio, filho. Aqui tá errado, aqui tá errado. Vou quebrar depois. Aqui tá errado, ó. Eu vou quebrar. Deixa eu consertar aqui rapidinho, Tchery. Tá. Muita gente falou que gostaria de ver na série... Ah! Parabéns, Giosgosto. A galera queria ver construções. Ah, gente, faz construção. A gente gosta de ver a cidade crescer e tal. Ah, que bonitinho. Eu também gosto, gente. Eu adoro. Ah, eu não gosto, não? Tô brincando. Nossa, Giosgosto. É bom e legal ser do contra, mas também você sai como chato da história. Beleza. Não se preocupe que o lugar da janela eu quebro depois, então vamos preencher. Ou eu esqueço que é o voo. Nossa, que mágico. Eu vou lá buscar a janela do DecoCraft. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí nós chuches aqui no meio, tá bom? Aham. Ah, eu não gosto de colocar os blocos tudo errado. Tô vendo? Eu fico dois dias sem jogar Minecraft e eu já não sei qual bloco. Tautaço isso aqui. Quem empolgou aqui? Eu. Mas não vai ter dois andares, não? Vai, mas vai ter telhado aqui primeiro. Gente, vocês viram lá no canal do Jason, casa versus casa que a gente fez? Você sabe que eu empolgo, eu faço as casas mó gigantes, fi. Saiu hoje o vídeo, pera. Você vai... É. Tô tentando calcular. Então, é. Saiu ontem no canal do Jason. Não, não. Saiu hoje, saiu hoje. Mas esse vídeo sai... Ah, é. Saiu hoje. Nossa. Beleza. Gente, as janelas são essas aqui. Muito bonitinhas. Vai encaixar muito legal, galera. Agora eu tô em dúvida, Ju. Tem essa daqui também que é muito bonita. Peraí, deixa eu ver. Pega as duas aí, gente. Vou pegar. Dá um check. Ah, é muito bonita. Tava em dúvida essa daqui e essa daqui, gente. Vamos ver qual vai ficar mais doida. Mais doida? Eu gostei muito. Ah, não. Essa daqui é muito gigante. Essa não dá, não. É aqui, gente. Não. Isso aí é casa de São Francisco, nos Estados Unidos. São Francisco? Ah. São Francisco. Ela que tem essas janelas aí. Tem que ser aquela outra mesmo. Pra nós... Aí, olha só. Tô com o Explosive. Aqui, ó. Olha que gracinha. É a outra cor? Não, é essa mesmo. Só que acontece, Thierry. A gente vem aqui agora, olha só. Tipo, a que eu tinha testado era outra cor. Ah, era? Era uma cor mais clara. Mas o que que você acha? Essa cor outra. É melhor. Combina mais com o Explosive. Aqui, ó. Ou a cor mais escura. Trapidora de Explosive. Ai, que seque. Gente, vai ficar muito bonitinho. Vai ficar bonito. Vai ficar bonito. Que eu vou pôr uns degrauzinhos. Você tem mais mármore aí? Tem aqui, né? Tô precisando. Tem. Eu tenho aqui também. Tá, beleza. Agora a gente tem que... Deixa eu pegar mais janelo. Deixa eu ver aqui do lado. É uma só. Ai, que chuchu. Eles vão gostar. Eles tão gostando. Eles tão gostando. Não, tá ficando bem legal. Tá ficando doido. Tá ficando bem legal. Guria. Estou gostando muito. Você virou português de Portugal? Não, tava fazendo isso. Tá gaúcho. Um abraço pro... Ah, é? Isso é gaúcho? É, não é meio maravilha. Quem é gaúcho e tá assistindo ali, deve falar... Nossa. Nossa. É. Isso não tá bonito. Nossa, pera aí. As janelas... Tem janelas diferentes? Window 1? Window 1? Tem, tem. Várias tonalidades. Da criatividade. Pera, tem janelas muito diferentes. Tô chocada. Tô chocada aqui, tô. Tá, o médium. Nossa, tô muito chocada. Open. Eu tô muito chocada. Eu nem sei qual que eu peguei. A que você pegou, deixa eu ler pra você. É a... Window 1, tal médium wood. Open ou não? Tal médium. Tal médium wood. Tal médium. Tal médium. Você vai precisar pegar por enquanto. Nossa, vai pegar muita coisa, né, Shelby? Tô pegando várias, Juve. Já tô te avisando, primórdia de... Ó, gente, peguei um monte. Nós temos muita coisa mesmo. Pegando bastante. Deixa eu pegar umas escuras também, que é pra testar, gente. Vai aqui, né? Vai aqui. Beleza. 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 Ah, não, centauro, sai daqui. Eu quero te estar dizendo. Sai daqui, seu cachorro. Cachorro? O quê? Seu cachorro não. Olha a escura também, já as coxas. Ai, não sei, menino. Ela abre, gente. Olha que chuchuzinho. Ô, Jô, a janela abre. Nossa. Não. Ô, Jô, tô em dúvida. Deixa eu ver. Qual que é a diferença? Deixa eu ver. Uma escura ou até clara. Não, eu acho que é melhor a clara. Sabe por quê? Porque ela combina mais com a cor da trapdoor. A trapdoor. A trapdoor. Trapdoor. É assim que fala. E a trapdoor, sendo mais clarinha desse jeito, ela quebra um pouco a escuridão da madeira de espírito de bruto. Tique. Eu falo bonito, né? Nossa, meu Deus. Arrasou. Bom, a primeira andagem tá pronta, Xeari. Agora começa a fazer o tempo. Ok. É com bricks, né? Preda. 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 Ok. Aqui tem que vir uma escadinha. Eu deixo a janela aberta. Ai, que lindo. Eu acho que eu vou botar a escada pra fora nesse caso. Ai, eu vou botar... Vou botar o quê? Cortina nessa casa. Nossa, vai ficar muito bonitinha. Tá, mas vamos focar na construção da casa, Xeari, primeiro. Tá bom. Ah, que linda. Já tem faunos morando na casa lá. Eu acho que eu saio isso tudo. Deixamos a aberta. Por quê? Porque é fofo demais essa casa. Lida. Gente, olha só. Quis colocar a cortina, mas não sei se ficou legal esse negócio. Eu acho que não. Agora eu tô fazendo aqui o segundo andar da casa. A segunda andar, gente. Olha que bonitinho. Aqui dentro ficou legalzinho. Eu acho que eu devo colocar mais afastado isso aqui. Talvez que é legal. Não sei. Vamos ver. Vamos ver. Mas... Ah, tá ficando bonitinha a casa, gente. Tudo de sussurro. Tá ficando um sussurro. Gente, acabou que acabamos. Galera, a gente vai sair da nossa casa pra mudar pra essa. Eu gostei mais. Eu gostei. Eu particularmente não quero mais morar na casa moderna, não. Ai, meu Deus. Eu dei um spoilerzinho. Ela ficou muito bonitinha. Gente, vocês estão prontos. Vocês estão, vocês estão. Capitão. Vivi no abacaxi. Tá, parei. Vai, louca. Gente, ficou muito bonitinha. Assim, não tá a ponto por dentro. Quer dizer, acho que nem tem chão, né? Nem fizemos piso ainda. Mas olha, olha por fora, gente. Olha que casa mais chuchuquinha do universo. Gente, olha isso. Agora, falta só um pequeno detalhe que eu vou botar agora aqui em vídeo. Bota aí as fruzinhas. Ai, que linda. A gente pega as mystical flowers amarelas, que elas têm bastante volume. Ai, ai. Ai, tá muito linda. Gente, olha. Olha que chuchuzinho. Olha esses detalhes. Olha tudo. Gente, eu tô apaixonada. Vocês estão apaixonados? Eu tô peixonada. Ah, tem uma parada que eu quero fazer, Thierry. Eu acho que vai ficar legal aqui. O quê? O quê? O quê? Eu vou te mostrar. Peraí. Gente, ah não, fala sério. O casalzão trabalhando junto sai uns trenhos muito lindos. Ah, que bom, pô. Ah, mas convenhamos, né? Eu sou demais. Nossa senhora, olha aí. Thierry humilde. Tô brincando. Ah, não. Por que eu não consigo entrar dentro de casa? Ah, consegui. Nossa, que louco. A gente botou porta? Pus. Eu pus porta de spruce. Spruce? Spruce. Spruce. Olha, gente. Ah, não. Eu botei a escadeirinha aqui, ó. Porque eu acho que tem tudo a ver. Entendeu? Tem tudo a ver. Coleto. Eu vou colocar a minha aqui assim, ó. Já ficou um bloquinho de separado? O quê? Aqui, ó. A gente vem. Ah, os matos que gostam. Os matos. Gosto do mato. Gente, vocês gostaram da fazendinha? Eu amei, gente. Sei. Gostei de verdade, mô. Mandou muito bem. Nossa. Eu? Você tem que ficar aqui agora, ó. Eu? Você, né? Aqui, ó. Pronto. Você arrasou, Jesus. Arrasamos juntos. Arrasamos. Ai, ficou lindo demais, gente. Não fala sério. Eu quero mudar pra essa casa. Nossa, tô apaixonada. Gente, o que você acha da gente decorar aqui dentro? Eu acho que a gente devia fazer aqui dentro. Não, é. Fazer uma decoração pra eles terem... É. Acabou que eu deixei a cortina só aqui. Porque eu achei que ia aparecer do lado de fora, assim. Ah, não aparece, não? Não. Ah, não. É, não tem graça. É. Mas é, como decoração do lado de fora, tem, mas... Não, lá de dentro, né? É. Isso, isso. Tem lá de dentro, mas lá de fora... Ficou faltando aqui, depois a gente completa. Nossa, me ficou muito legal, gente. Eu amei. Ah, não. Dá vontade de só ficar olhando essa casinha. Eu achei muito lindo. Muito lindo mesmo. Não, a fazia dita foi muito legal. Achei que... Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu tô apaixonada. Ah, muito apaixonada. Agora a gente pode levar eles pra uma casa decente? Por favor. Me sigam, moços. Follow me. Mas tem questão legal aqui fora. Acho que não. Acho que eles vão gostar mais daqui. Mas eles vão sair, você sabe, né? Ah, mas eles vão ficar a maior parte do tempo aqui dentro. Ah. Como que eu faço? Pra move out from home? Cadê o outro, amor? Não sei eu. Como que... Ah, set home here. Não eram dois? Sim. Você pôs no golden laço. Não, eu tô sem golden laço. Você tava com o golden laço na mão? Tava não, tá doido? Gil, eu vi você com o golden laço na mão. Não tô, amor. Aqui, ó. Não tem nada aqui, não. Você tava com o golden laço na mão. Ah, ele tá aqui dentro. Você pôs ele. Não. Tá bom, tô te trollando. Seu engraçadinho. Tá, é... Eu não sei se era esse. Sete home. E você... Sete home. Pronto. Eles agora têm casa. Vocês querem o quê? Semente. E eu sei que é o quê, menino? Eu sei que é um roll de ouro. Tá bom. Eu vou trazer pra vocês. E pronto. Eles estão felizes. Alex, são os tantes. Ah, bom. Vou mostrar pra galera que a nossa piscina de mano, ela tá crescendo. Ah, sim. E aí a gente vai ter mano steel e nós vamos continuar com o lojo do botânio, viu, gente? Não se preocupem. Como é que tá esse negócio? Tá bom? Ah, eu troquei o baú que tava aqui pro de cristal que a gente tinha, tá, gente? Eu acho mais bonito. Ah, tá subindo, tá enchendo. Aí a gente vai colocando carvão aqui, tá, galera? Não se preocupem. A gente tá multiplicando o bloco de carvão, galera, e... Isso, boa. E vamos que vamos, né? Que vamos. Ah, o nome do nosso avatar. A gente tem que batizar ele, Jazz Ghost. E como é que ele vai chamar? Pois é, então, o nome escolhido foi... E, gente, o nome escolhido foi Livinho. Galera, no início eu achei o nome muito ruim, mas o cara foi muito criativo pensando nesse nome. Explica, amor. Então, quem deu essa ideia foi o Victor Master. Muito obrigado pela ideia. Ele deu essa ideia, gente, porque o material do boneco, como vocês podem ver, é Livin Wood. Wood. Livinho. Muito bom. Só tem que ser Livin... L-I-V-I-W-U. Livinho. É, Livinho. Vai ser... Não, não. Vê de U com dois O. Só não tem o D no final. Livinho. Livinho. É, isso aí. Depois você escreve pra eu entender. Beleza. Então tá aí. Tá batizado Livinho. Livinho. Lê aqui, ó. Livinho. Clica aqui, ó. Clica não, né? Bota o mouse. Tá lá em cima, né? Livinho de avatar. Não tá? Só tira o D. Livinho. Ah, boa. Livinho. M e C Livinho. O G é mudo, então vira Livinho. Adorei essa ideia. Muito obrigada, Victor Master. Se você roube, não vou te criticar. Tá de parar, né? Se você roube, é botânia. Não vou te criticar, né? Não vou te criticar, né? É isso aí, Piscite. É isso aí, Piscite. Nossa, gente. Que casa linda. Meu Deus do céu. Fala sério. Não, não. Gente, nossa senhora. Que casa mais linda, pessoal. Meu Deus do céu. Mas, galera... É a casa mais linda. O vídeo de hoje já vai ficando por aqui. Se vocês gostarem, é muito importante você saravar de like. Caralho, galera. Não, não. Não, sério. Vem cá, amor. Vem cá. Me segue. Me segue. Estou te seguindo. Vem cá, vem cá. Estou aqui, ó. Estou aqui, ó. Essa casinha merece seu like, na moral, velho. Não, merece o like, like. Ela está muito bonitinha, pessoal. Ela merece o like. Muito bonita, muito bonita. Compartilha com os amigos, com a família, com o cachorro. Mostra para todo mundo. É, compartilha. Mostra se você está afim de fazer uma casa moderninha bacana. Assiste o casal craft e tal aqui que, mano, você faz uma casa bonitinha. Mano, fala lá com os colegas. Faz uma fazenda aí no seu Minecraft. Na vida real. Faz uma fazenda? Aqui, ó. Fica assentado aqui, ó. Saia já da minha propriedade. Está invadindo a minha casa. Saia já. Saia já. Saia da minha propriedade, esquilo marguito. Então, galera, salve o like, likeoso. E a gente já vai ficando por aqui. Não deixe de acompanhar os próximos vídeos. E até a próxima. Falou. Sim. Falou. Sabes o meu. Sim. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri